Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você, para a sua família. Cedo encontramos-nos e levamos nossa prece a Deus. Bondade e misericórdia ao nosso Deus. Vamos à mãe e dizemos, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Minha saudação fraterna a todos, a cada um de vocês. Rezamos por você, que está em casa, iniciando suas atividades, saindo para o trabalho, retornando dele. Você que está um pouco doente, enfermo. Rezamos pela sua saúde. Caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, domésticas, porteiros e vigias, condutores de crianças para a escola, feirantes, aposentados. Esses que correm pela manhã, os ginastas. Rezamos por eles. Pedreiros, eletricistas, padres, médicos, seminaristas. Rezamos por vocês todos, as bênçãos e graças de Deus. E nós, iniciamos esta prece, Senhor, Senhor. No início desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver, além das aparências, teus filhos como tu os vês. E assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda a maldade. Que só de concórdia viva o meu espírito. E seja eu, Senhor, tão bom e alegre que todos quantos te achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós vamos, a mãe, a nossa querida mãe, mãe de Jesus, a mãe do Salvador. Jesus nos la deu como nossa, nossa mãe. Aos teus pés nos colocamos, mãe. Para agradecer-te e suplicar-te. Olha com bondade os que sofrem, todos os que sofrem, onde quer que seja, mãe. Passam por dificuldades econômicas, de relacionamento, sobretudo na família. Sentem em seus corações angústia, decepções. Tu que trazes o menino, Jesus, em teus braços, mãe. Intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo. E rezo por você, por sua família. E nós unidos dizemos, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É a mãe que intercede por nós. Mãe querida, mãe do Filho de Deus, unir teus rogos aos nossos. E assim possamos sentir Jesus nos abraçando e nos acolhendo junto ao seu coração amoroso. São Francisco de Assis sentia essa presença amorosa do Senhor. E lá no Monte Alverne, silêncio, meditava, dizia essa oração tão bela. Grande, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. São Francisco terminava a oração dizendo, meu Deus e meu tudo. São Padre Pio, ao longo do dia, dizia, Senhor, vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. E também como franciscano, Capuchinho dizia, meu Deus e meu tudo, tudo para nós. O fundo do coração, ao longo do dia, ao menos diga, meu Deus e meu tudo, alimente-se espiritualmente, como é importante. E nós, pedimos a proteção de Jesus para nós, para nossa família, para nosso trabalho. Senhor Jesus, colocamos sob a vossa proteção nossa família, nosso trabalho. os que moram, convivem, e trabalham conosco. Senhor, protegendo dos assaltos, incêndios, sequestros, livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação, afastai para longe de nós as pragas, todos os males, físicos, psíquicos e espirituais. Senhor Jesus, confiamos a vós, nossa família, nosso trabalho, que ninguém, ninguém, com má intenção, possa nos prejudicar. E sempre um pensamento de Santo Agostinho, hoje, dia 18, Santo Agostinho nos diz, a nossa alma levanta-se, atirando-se para vós. Nós nos atiramos, nos lançamos nos braços amorosos de Jesus, mas continua. Aí, você encontrará o rejuvenescimento e a verdadeira força, sem dúvida, nos braços amorosos de Jesus. Você rejuvenesce, você, sem dúvida, tem mais e mais força para o dia que estamos iniciando. Por isso, suplicamos a Jesus a benção dele para nós, que ele abençoe cada um de nós, nossa família, aqueles que nos cercam, abençoe os alimentos, mas, sobretudo, os remédios, coloque-os diante de você. Senhor Jesus, vós quisestes nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias, as dificuldades que cercam a nossa vida. nós vos pedimos, Senhor, por esta família, digo o sobrenome de sua família, minha família Figueiredo Braga, Negri, do Dom José, Rossi, Padre Marcelo, Gomes, do Gerardo, sua família. Misericórdia, protegeia, guardaia, acompanhai os passos de seus membros com o vosso olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. Senhor, conduzi-os pelos caminhos do amor e da fé e abri para eles as portas da prosperidade, emprego aos desempregados e aos que trabalham o necessário para si e para os seus. Por isso, Senhor Jesus, pedimos a vossa benção para nós, para a nossa família, para os remédios. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva-se o rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia. O Senhor vos abençoe com todas as bençãos celestes e terrestres. Oh Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem. E nós dizemos, Senhor Jesus, permanecei conosco e que a luz, a luz da vossa face misericórdia resplandeça sobre nós e nossa família ao longo deste dia. Paz e bem. e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém.